Música Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, como estão queridos alunos? Lo que eu sempre digo, não me saluda sempre, não? Gente, este vídeo em particular é muito interessante, não só pelo tema que vamos tratar, mas também porque é o primeiro vídeo no qual há, de certa forma, uma participação vossa, certo? Há uma participação dos alunos. No grupo do WhatsApp, falamos português, eu fiz um inquérito, ok? Eu fiz uma espécie de encuesta, na qual eu perguntava aos alunos, por exemplo, o resultado, eu perguntava aos alunos qual deveria ser o tema da próxima classe. E, como podem ver no título, já sabem o resultado, não? Pronomes reflexos. E, realmente, eu percebo o porquê. Eu percebo o porquê que este foi o tema escolhido. Já que, gente, entender a lógica por detrás deste conteúdo gramatical nos permitirá estruturar frases mais próximas ao português europeu. Já vamos ver porquê. Este conteúdo não é que seja difícil, não é muito difícil. O que ocorre é que, a hora de estudar autodidactamente, já sabemos o que passa, a informação do português de Brasil que do português de Portugal, e, por tanto, não podemos confundir. Então, já sabemos que existem vários tipos de pronomes, ok? O mais conhecido, o pronome pessoal, eu, tu, ele, ela, nós, vocês, eles, elas. Simple, sencillo. O que é a base para começar a estudiar o português, não? Pero existem muchísimos, ok? Muchísimos. Pronome demonstrativo, pronome relativo, pronomes interrogativos, etc., etc., um larguíssimo, etc., realmente, não? Mas, neste vídeo, o que nos vamos dar é pronomes reflexos apenas. Gente, sabem quando, em espanhol, nós veíamos, nós falávamos, por exemplo, eu te ajudo, certo? Eu te ajudo, eu, pronombre personal, te, pronombre reflexo seria, neste caso, associándolo ao português, ajudo seria o verbo principal, não? Gente, este te, se nos ponemos a pensar, qual seria a função deste te realmente, não? Eu te ajudo. Que está sendo este te? Este te, a palavra te, neste sentido, está sendo como o ponto de conexão, não? Está, basicamente, conectando a primeira pessoa, que sou eu, com a segunda pessoa, eu te ajudo. E isso é o que inferimos, não? Que este te está conectando a primeira pessoa do singular com a segunda pessoa do singular, certo? Esta é a sua função, e no português, pois, a mesmitica função, e, de fato, é que se escreve exatamente igual e se pronuncia muito similar. Gente, esta construção de eu te ajudo, em este ordem, é a mesma que no português de Brasil, praticamente. Eu te ajudo, ok? Pero, em outras faixas, também, não? Nosotros decimos, em espanhol, eu te amo. E, em português de Brasil, decimos, eu te amo. Disculpem, se me veem algum brasileño, intente me dar o melhor possível, o acento de Brasil não me sale, não me sale perfeito, ok? Porque eu me chamo, eu te ajudo, como eu já tinha dito anteriormente. Mas, tem muitos alunos que já me vieram perguntar, mas, Daniel, em português de Portugal, isto não é bem assim, não é? E, sim, gente, para a gente que já chegou a este ponto e já se puso a estudiar, se habrá dado cuenta que no português de Portugal não se fala assim, ok? Ou, na maior parte do tempo não se fala assim. Em português de Portugal, seria, eu ajudo, traço, traço, quando me digo traço, é como uma linha, eu ajudo, linha, te. Eu amo, te. Eu te amo, eu amo, te. Certo? Eu chamo me, Daniel Mensch. Certo? Eu chamo me. E aqui é onde entra a dúvida. Por que ocorre isto, não? Por que esta construção frase que é tão diferente, e incluso do português de Brasil, por que é tão diferente ao español e ao português de Brasil, não? Por que ocorre isto? A que se deve, não? Isto é o que verão nesta classe, ok? E, de fato, há muita gente que pensa que a diferença é que no português de Portugal sempre se fala com o pronombre-reflejo depois do verbo, e há muita gente que pensa que no português de Brasil, pois, todo o contrário, não? Sigue la lógica del español, por lo tanto, é antes del verbo, sempre. E no, gente. En el português de Portugal pode darse o caso perfectamente en el cual o pronombre-reflejo se coloque antes del verbo. Ejemplo. Se eu te pregunto Como tu te chamas? Como tu te chamas? Eu respondo Eu chamo me, Daniel. Vieron? Então, quando sim, quando não, quando é depois, quando é antes, isso é o que verão nesta classe, gente. Isso, precisamente, é o que vão ver nesta classe. Gente, não lhe roubo mais o tempo. Diretamente, queria dizer também, não se vayan à metade da classe, não se vayan à metade do vídeo, já que, no final, há exercícios, ok? E lhes aconselo que vayan parando o vídeo sempre que podam, para que podam responder a os exercícios e entrenar a medida que vão vendo e repasando o conteúdo, não? Gente, simplesmente, já, não falo mais. Me callo, que estou falando muito. Le recordo, gente, se tiverem algum interesse, se tiverem alguma dúvida em relação ao curso, pois não duden em contactar, me deixarei meu telefone por aqui, por alguma parte do vídeo e não lhe roubo mais o tempo, gente. Tem que entender primeiro, a posição natural dos pronomes é sempre postverbal, que é o nome técnico que se chama ênclica. Dizem que a maior parte das vezes é postverbal, não? Então, como a maior parte das vezes é postverbal, o que nós vamos estudar é quando não é postverbal, quando é antes do verbo, não? Díame, Agustín, a posição natural, gente, sempre é postverbal. Vamos, o que vamos estudar é quando não o é, certo? E temos aqui outros casos, não? Temos a primeira situação, que é postverbal, que é a natural, depois temos intercalado com o verbo, ou seja, no meio do verbo, e depois temos antes do verbo, que é como normalmente se diz em português brasileiro e em espanhol, ok? Gente, o intercalado no verbo é quando se pode encontrar verbos que têm até dois plecas, certo? Fíjate, vamos a ler isto, a mesóclis, que é quando o pronombre está intercalado, só ocorre em frases não condicionais e em frases não futuros. Por exemplo, quando eu te digo, eu lhe contaria a meu pai, se ele não fosse um pouco cerrado de mente, vamos a poner esta frase, não? Eu lhe contaria, parece que quero declarar que sou gay, não, mas não tem a que ver, mas imaginemos a frase, eu lhe contaria, vieron a estrutura? Eu lhe contaria, se, me entiendem? É uma condicional, manifestando-se a condição de que meu pai depois se devem ter aberto, eu poderia falar-lo sem problema, mas como não é o caso, me entiendem? O que eu quero dizer é que por isso se dizem condicional, e a estrutura condicional no português se construiu assim, eu contar-lhe, eu lhe contaria toda a verdade, eu lhe contaria toda a verdade, e é que nesses casos, quando vocês podem ver verbos, com até dois plecas, contar-lhe, lhe contaria, é assim como se estrutura, isto é o português, coisa que não vamos dar na classe, porque isto é português, advance, realmente, ok? Então, esta construção é prática, não a vamos dar, mas é para que sepan que sim, ok? E também em frases no futuro, ele nos dará comida, ele dar-nos a comida, dar-nos-a comida, ok? Ok. Tampoco lo vamos dar, porque ni siquiera é uma construção simples do futuro, é uma construção afirmativa, afirmativa do futuro, isto já é para que falar, super avançado também, onde se nos vamos a enfocar em estas clases, é aprender a distinguir entre depois do verbo e antes do verbo, o antes do verbo se denomina como próclis, socorro quando se encontra um certo os elementos gramaticales na frase, e quédense com isto, só se pone o pronombre-reflejo antes do verbo quando há certos elementos gramaticales, e esta classe vai ser, obviamente, esta parte da classe, vou recordarles, não vai ser toda a classe dando isto, vamos avançar também um pouco, esta classe vai ser recordando específicamente quais são esses elementos gramaticales que tentam alar o pronombre para trás do verbo, ok? Vamos a ver então, gente, os estais elementos são, ponto número 1, quando a frase é negativa, ou quando tem um elemento negativo, vamos, ah, mire, melhor que dizer que quando é negativa, vamos a quando tem um elemento negativo na frase, elemento negativo é now, name, nada, nunca, ninguém, nenhum, jamais, certo? son elementos negativos, e por isso, tu não podes dizer, now, disse nada, isso é incorrecto, tens que dizer, now, disse nada, não te disse nada, pero isto é siguendo a lógica del español, porque é realmente muito parecido, não, não te disse nada, nunca se follow this, elemento negativo na frase, por lo tanto, o se que deveria ser depois do follow, não é follow, é se follow, ok? por que? porque é negativo, e não só nas negativas, também nas interrogativas, como temos elementos interrogativos na frase, como te chamas? o que vos parece? não pode dizer como chamas, que de hecho, quando eu te pregunto, por exemplo, a Lucía eu le pregunto, como te chamas? ela me responde, eu chamo me, porque aqui não há nenhum elemento negativo, ni interrogativo, me entiendes? por isso Lucía, me pode dizer, eu chamo me, ok? e também, quando, temos, adverbios e pronomes indefinidos, nós não vamos a dar, nós não vamos a dar, por o momento, não vamos a dar os pronomes indefinidos, já temos dado adverbios, bueno, adverbios de lugar, pero, não vamos a dar todavía os pronomes indefinidos, mas são toda esta lista, gente, tudo, todo, alguém, também, sou, talvez, sempre que existam estes elementos em la frase, pois, também se pondrá o pronome de reflexo antes, talvez ele se comportou mal, infelizmente, tudo se faz aqui, já ou fiz, vieron, já o fiz, não é já fiz, já ou fiz, ok? aqui são, aqui temos outros pronomes também, outros pronomes indefinidos, pero estes são os variables, mas são os variáveis, em outras clases, eu vou dar a distinção, algum, alguma, alguns, algumas, toda esta lista que vocês veem aqui, e, há outras palavras também muito importantes, tudo, nada, nunca, ninguém, alguém, sou e também, ok? me trajeron café, gente, eu vou maravilhado, para que sirve o pronome de reflexo, para conectar um pronome com outro, certo? claro, se eu te digo, eu levanto, eu me levanto, pero se eu digo, eu levanto, eu te levanto, me entende? aqui está o t conectando primeira com segunda del singular, me entende? e isto obviamente aqui podes fazer as alterações que tu quieras, de primeira para terceira, de segunda para terceira, de primeira para a primeira del plural, me entende? no que eles queriam dizer, então, porque aqui diz, aqui realmente, estes exemplos, estão conectando, por exemplo, a primeira persona conecta, com a primeira, a segunda, com a segunda, isto não é muito complicado, não? eu levanto-me cedo, tu deitaste tarde, vejam que não existe nenhum elemento na frase, que implique que tu tenhas que puxar, o pronome reflexo, para trás do verbo principal, viram? eu levanto-me cedo, son frases normales, realmente, eu levanto-me cedo, tu deitaste tarde, ele a ele, você lava-se todos os dias, cuidado, cuidado aqui agora, nos sentámonos tarde, e esta S cortada, não é por gosto, deixe-me ampliar isto, porque realmente se ve muito pequeno, espera, aqui, e que significaria a S cortada? la S cortada, no seria, nos sentámonos, nos sentámonos, nos amesa, recuerden, esta A, estamos hablando de acentu, acentu crash, acentu grave, disculpe, estamos hablando de a la mesa, estamos sumando A de preposición y A de artículo, ok? ok, aqui yo queria decir, a final no tenia nada que ver con lo que te ibas a decir, pero ustedes se acuerdan cuando, bueno, cuando yo normalmente digo, que EQ que tiene mucho cuidado entre las diferencias de E sin acento, y E con acento, teniendo en cuenta que E es I y la otra S, como, como? una es I y la otra S, exactamente, efectivamente, esta, esta diferenciación de sonidos, también ocurre con, NUSH, sin acento, y NUSH, NUSH, Uy si, así que hay que tener mucho cuidado, porque, si tu dices, tambien, nos levantamos cedo, estas hablando de tambien nos levantamos, a ver, tambien nos levantamos temprano, tambien nos levantamos temprano, nosotros nos levantamos, yo lo relaciono, y si cuando tu dices, nosotros nos levantamos temprano, como? ah no, entonces estoy equivocado, es que yo juraba que era nosotros, como nosotros, y el otro era nuestros, no, nuestros, que en español es un posesivo, nuestros teléfonos, y recordando contenido anterior, y, gente, esta, esta alteración, que sufre el verbo, en la primera del plural, es solo en la primera del plural, no es en ninguna otra, ningún otro tiempo, ningún otro pronombre, así que no se preocupen, y entonces fíjate, esta tabla, es realmente interesante, porque incluso, aquí abajito, te pone, a conjugación pronominal reflexa, el verbo, en vez, de ser, postverbal, es antes del verbo, aplicando, todos los, pontos, gramática, que yo ya expliqué, anteriormente, cierto, miren aquí, como te chamas, porque é como te chamas e não como chamas porque temos o interrogativo como não se deita tarde não se deita tarde este não se deita tarde porque? porque a frase negativa temos aqui não nunca me deito cedo esse é Agustín quando encontro um jogo que ele encanta quando encontro um quando ve alguém em Twitch nunca me deito cedo por que? nunca é acostarse nunca me acuesto temprano eu sim me acuesto temprano depois do dia 18 é que tu me dizes se tu deita cedo ou não depois do dia 18 quando tens as ferias aí é que eu quero ver eu tenho umas horas pre-determinadas claro não o deixa não posso estar todo dia com a computadora muito bem eu não o faria mas muito bem mas mas eu também também tive uma fase de fora de vídeo foi muito dura muito dura de passar muito a sol então nunca temos um membro negativo de uma frase consequentemente o pronome reflexo vai para trás do verbo deitar que é o verbo principal certo? também nos levantamos cedo se não estivesse também aqui que é um pronome indefinido seria levantá-mo-nos vieron? porque estamos falando de primeira de plural e se tem que cortar a última s como está arriba na primeira tabla vieron? seria levantá-mo-nos vieron? com a s do final cortada levantá-mo-nos e depois so-se-en-tau-nu-su-fa certo? gente outra cosita isto não é também para levar ao perfeccionismo porque também é muito complicado há muitos aspectos que podem mudar toda a estrutura da frase mas a medida que se vão ouvindo muitas frases mais por associação que por repeticão vão incomparar este conhecimento sem problemas aqui gente temos um montonazo de exercícios primeiro exercício aqui rápido fíjate aqui pa 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 Diego fíjate onde está Guilomar? Guilomar te nos fuiste? a que pareja? hola se foi a buscar aqui está perfecto perfecto Guilomar fíjate completa as frases certo? ela senta-se no su-fa este é o modelo do exercício ela senta-se no su-fa aqui realmente é muito simples porque como vamos a darnos cuenta aqui já te ayudan no sentido de que tu não tens que decidir se isso vai para trás se vai para adelante tu tens aqui que comprovar normalmente igual a professora como tu lo pondrías aqui e aqui te ponen entre parêntesis que o verbo principal infinitivo é chamar e depois incluindo te coloca qual seria o pronome a usar a professora então como é que seria? a professora chama-se Laura efetivamente muito bem a professora chama-se Laura sim la R perfeito a professora chama-se Laura então Diego eu eu levanto-me tarde muitíssimo bem muitíssimo bem claro tu viste reparaste que estás a fazer referência a ti mesmo eu levanto-me tarde então se tu quisesses Diego dizer que eu levanto tarde que eu me levanto tarde dizer que? se tu quisesses dizer que eu levanto-me tarde tu tu ou joão então tu desde la segunda persona ok então ele levantasse tarde ele levantasse tarde levantasse tarde exacto se fosse em primeira persona tu hablándome a mi seria tu ah tu claro tu levantaste tarde daniel tu levantaste tarde entiendes? tu levantaste seguindo la conjugación del verbo en el presente que hemos venido aprendiendo desde los siglos de los siglos pero agregándole el c guiomar estás viva? ole aqui 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 estoy entonces el c vocês vocês lavanse todos os dias muitíssimo bem muitíssimo bem vocês levantam-se todos os dias e finalmente Diego nós deitamos deitámonos muitíssimo bem tarde muito bem porque este é o caso da primeira pessoa do plural que cortamos o último s muitíssimo bem muitíssimo bem e então olha aqui colocar agora sim é que vem o interessante colocar os pronomes antes ou depois dos verbos e este era o exercício que faltava no teu curso no curso Luís de Camões que era para definir quando é que é antes e quando é que é depois e olha o exemplo que eles colocam que eu acho espetacular eu levanto-me sempre cedo nunca me levanto tarde viste bem tenemos al inicio una frase afirmativa normal común y corriente sim en el primer negativo que é o que hemos visto antes e depois punto e depois te pone comienza a palavra logo con nunca que é uma negação nunca me levanto tarde o problema que tenía en esta Luís de Camões era tal cual le mostraban el ejemplo desde cuenta esa primeira frase solamente mostraban el ejemplo hasta la mitad o sea sin el nunca si y en los ejercicios que ya estaban abajo ahí ya le aparecía el nunca me levanto entonces y nunca le explicaron cuando utilizar el uno y cuando utilizar el otro asumían que con los ejercicios usted lo iba a intuir pero nunca lo iba a intuir imposible como tú intuí eso como tú intuí es complicadísimo por ejemplo en esta misma Diego como bla 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 chama paréntesis tú no tienes que completar como es lógico tú no tienes que completar los dos espacios tú tienes que esculer los dos espacios completos entonces acá sería como como es una interrogación es que tengo la verdad porque está el como entonces yo diría como se llama a profesora exactamente a profesora que tienes tem tem o punto de interrogação e tem um pronome de interrogação pronto um pronome de interrogação no pronome interrogativo muito bem como se chama a profesora e se fosse como se chama o professor e eu respondia eu chamo me Daniel Mendes porque é uma frase afirmativa normal se tu dijeras a ver la palavra podría no sé estoy poniendo un caso raro yo podría llamarme tal esa palavra podría no igual no es un pronombre indefinido podría llamarme ok exactamente no 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 aquí no hay ninguna confusión entonces Diomar a linha B eu não me eu não me deito agora porque tenho de trabalhar muito bem olha parênteses aqui olha uma coisa pero como assim de trabalhar aqui tu não estive nessa classe seria que negativo é o que eu falo negativo sabe porque que esto hace referência a cuando nosotros vimos el verbo ter quando vimos el verbo ter eu lo vou a poner aqui rápido quando nosotros vimos el verbo ter ay marva que yo llegue aqui el verbo ter ah no 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 mira llegue el verbo ter pa 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 donde estaba eso ah mira no 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 a ver exactamente diomar mira para acá nosotros cuando habíamos dado el verbo ter habíamos visto que con su razón verbo ter era esta que está aqui yo teno tenh loyah era un verbo donde apareciam muchos modismos ok que eran eran un producto de una combiencia de tenho com várias preposições. Uma das preposições era de. Outras preposições com as que se pode combinar é com e a. Mas isso é parte de outro conteúdo. Mas o que nos incombe agora é o de. Quando você combina o verbo ter e a preposição de, você está mostrando uma obrigação ou necessidade. Quando, por exemplo, você diz aqui tenho de me despachar, estás criando a necessidade ou a obrigatoriedade de dizer que tens que apresurarte. E isso não é com que, é com B em português de Portugal. Sim, mas aí não diz de trabalhar, não diz de... Ah, sim, sim, já compreendi. É o que estamos falando. Ou seja, é o que tem que fazer. Tem que trabalhar. De fato, o que tu me dijiste, a curiosidade que tuve, ah, pero por que não é que? Isso está mal. Por que é que? Por que é de? Deberia ser que? Pero não, é de e está correto porque transmite la obligação de que tens que ir a trabalhar. Sim, transmite a obrigação. Sim, transmite a obrigação. Pensando que não pode acostar agora, porque tem que ir a trabalhar. Então, eu não tenho que... Eu não tenho... Ah, não. Eu não me deixo e colpem agora porque eu tenho que trabalhar. Então, aqui, Diego, cuéntame, en esta secção. Eles levantam-se... Es perguntei, porque eu não me lembro o posesivo de elas. Levantam-se... Sim, elas levantam-se... Elas... Eles... Eles... Elas levantam-se-se-do. Exatamente, exactamente. E isso não é posesivo, hein? Em todo caso, é o pronombre. Bom, sim. Exato, bom, sim. Sim, exacto, não tem problema. Elas levantam-se-se-do. Acuérdate da pronunciação da UX. Levantam-se... Levantam-se-se-do. Agora sim, perfecto. Levantam-se-se-do. Se-do. Agora sim. Claro, aqui não é nada. Não é nada. Não é pronombre indefinido, não é pronombre interrobativo, não é pronombre... Não é palavras negativas, não é nada disso. Então, Guiomar, aqui, o D, como seria? O que? O D. O D. Tu... 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 Te llamas... 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 No, te llamas Pedro. Tu te llamas Pedro. Te llamas Pedro. No, aquí, aquí yo tengo que recordar que si bien tu lógica está correcta, está incorrecto el ejercicio. ¿Por qué? Ay, no me digas. No, 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 pero es un error que todo el mundo comete, el que sigue la lógica de lo que yo he estado diciendo. Pero hay que tener en cuenta una cápita que yo hice, que no es... ¿Llamas te Pedro? Que no es la frase, no es la frase que está interrogativa. Porque puede haber un signo de interrogación perfectamente. Lo que no puede haber es un pronombre interrogativo. Lo que no puede haber es un como, cuando, cual, eh... ¿Cuándo? Ajá, ajá. ¿Me entiendes? Entonces, si puedes, de hecho, si tienes que decir, tú llamas Pedro. Porque si yo te pregunto cómo tú te llamas, ahí sí no habría problema. Ah, ya, ya. Cómo tú te llamas, sí. Tú llamas Pedro. Tú llamas Pedro. Tú llamas Diego. Tú llamas Guiomar. ¿Me entiendes? No tiene ningún pronombre interrogativo. Este es una trampa. Este es un ejercicio trampa. Porque si bien Guiomar siguió, lógicamente, la secuencia de lo que yo dije, aquí había una trampita. Porque realmente no tiene ningún pronombre interrogativo. Es una interrogación, pero como no estás utilizando el WH o la pregunta, entonces ahí se colocaría al final. Exactamente. Sí, no estás usando ningún pronombre interrogativo. Ni un cuándo, ni un cómo, ni un qué, ni un cuándo, ni nada de eso. Efectivamente. Pergunta, entonces el E también tiene trampa, porque hay una coma que separa, ¿cierto? Ya sé que equivoqué. Yo tengo alumnos muy inteligentes. Exactamente, y se te ha tocado a ti. Respóndeme entonces, ¿cómo sería? Sería, now, eu chamo me Fernando. Efectivamente, muchísimo bien. Exactamente. Now, vírgula, eu chamo me Fernando. Si no tuviera la vírgula, la vírgula, ahí sí sería eu. Eu me chamo. Fernando, ok. Bueno, aquí now, eu, pero a ver, si tú, claro, tú le tendrías que quitar el eu para que no tuviese coma. Porque realmente, si tú dices now, eu me chamo, al habla, al momento de hablar, harías una pausa. Entonces, la coma está para eso, para reflejar que es una pausa al hablar, ¿no? Entonces, pausa un poquito el sentido y pone otro sentido a funcionar, no hace otra secuencia. Entonces, aquí sería medio complicado. Pero, si tú, por ejemplo, si tú dijeses now, me chamo, now me chamo Pedro. Imaginemos que estamos siguiendo la secuencia de la pregunta. Tú, tú chamas de Pedro. Y yo respondo, now me chamo Pedro. Now me chamo Pedro. Y aquí sigue la secuencia de, ah, ok, tiene, 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 negativo, tiene un pronombre negativo. Entonces, pues, ya no, ya no pongo el pronombre después, sino que lo pongo antes de Pedro. Pero aquí, fíjense, es como la estructura de la frase puede cambiarlo todo. Y dices, now, virgula, eu chamo me, Fernando. Pítula, trazo, acento. Exactamente. Fíjense, qué interesante esto, ¿no? Qué interesante. Ya, miren, vamos a dejar este ejercicio ya para mañana, cuando estemos ya con Cecilia y Maximiliano para que entiendan también esto. Y fíjense, esto ya, bueno, es un texto que creo que junta todo, junta verbos, que es necesario, coronel, es el pronombre reflejo y hay otros que no. Aquí lo junta todo, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ya para mañanita.